Hoje foi o melhor dia de todos, mas o que nós faremos amanhã? Bem, nós podemos fazer um forte bem grande ou subir numa árvore. E minha mãe disse que vai fazer panquecas para o café da manhã. Oh, eu adoro panquecas! Boa noite, Justin! Boa noite, Sam! Boa noite, Sam! Boa noite, Sam!